Sempre quando tu pensa no marketing, tu tens que pensar como ele acontece fora da tua barbeiria e como ele acontece dentro da tua barbeiria. São coisas totalmente diferentes. Quando tu pensa no marketing fora da barbeiria, é o cara que não te conhece, é o cara que nunca te viu, é o cara que tu tens que tentar chamar a atenção dele pra que ele venha dentro da tua barbeiria e tu execute os trabalhos. Agora, quando é o marketing dentro da tua barbeiria, é aquele cliente que já veio ou alguma vez cortou contigo, gostou ou não gostou, é um outro tipo de marketing. São clientes diferentes. A maioria dos barbeiros tem dificuldade em atrair o cliente de fora, chamar a atenção desse cliente. E como é que tu podes fazer isso? De diversas formas, mas a melhor dica que eu posso te dar é sempre tentar, fazer tentativas do que que tá mais dando certo. Será que o panfleto que eu tô fazendo é ok? Será que tá chamando pessoas, as pessoas tão trazendo esse panfleto? Será que as minhas redes sociais, elas estão bem trabalhadas? Eu tô conseguindo chamar a atenção? Eu não digo só na rede social, postar foto de corte, mas postar coisas do teu trabalho, dando dicas pros teus clientes, chamando a atenção dele. Hoje, pra mim, o melhor meio pra tu fazer divulgação e o meio mais barato e que tu consegue atingir mais pessoas, é trabalhar tuas redes sociais. Mas Felipe, eu tô começando agora. Mas começa a pensar nessa estruturação do teu Instagram, né? Começa a criar a tua identidade, que tipo de barbeiro que é, que tipo de público que tu queres pegar. Eu quero pegar o público mais jovem, quero pegar o público um pouquinho mais velho. Vai pensando nisso tudo, porque daí tu começa a fazer coisas direcionadas. Beleza? Beleza? Beleza?